Galera, vídeo curtinho aqui ó, só pra dar uma dica de Peugeot 1.016, tá? Pode ser Peugeot, pode ser Sandero, pode ser Clio, pode ser vários modelos. A regra é a seguinte, muita gente pergunta, ah, o sincronismo do Peugeot tem tampa de válvula, que é aqui na parte superior, plástica, tem a marcação, certo? Tem outros que tiram ali o arranque e aí tem um pino que você trava ali ó, esse aqui não precisa nem tirar o arranque na verdade ó, tem gente que tira, mas ó, esse aqui nem precisa, tá vendo ó, a furação ali ó, pra você travar o volante, certo? Você pode ver ó, que até ó, o buraco atrás ali do volante dá pra você ver, certo? Então é o seguinte, precisa de ferramenta Nunes pra trocar a correia de entrada do Peugeot? Galera, vai dependendo da marca da correia de entrada que você tá usando, certo? Essa aqui é uma dica da mecânica Nunes. A regra que eu sigo é o seguinte, como essa correia aqui ó, é da marca Daico, e na Daico vem essa risca branca, esquece, esquece pontos ali, marcações, segue essa regra simples ó, ó, polido o comando pra cima, o risco, tá vendo branco aqui ó, nela, na parte inferior, a mesma coisa galera ó, tem um risquinho branco também na marcação da engrenagem, certo? Então você pode seguir, você pode seguir essa mesma regrinha, não sei se dá pra vocês ver direitinho aí ó, o risco branco, né, na parte de baixo da correia, com um piquezinho ali na engrenagem da correia dentada. Então é necessário travar alguma coisa, travar o virabrequim, algo semelhante? Não! Se a sua correia dentada for nova, você segue esta simples e básica regra, né, não precisa de ferramenta pra travar nada, ah, mas não pode sair, não pode virar, não, a regra aqui é o seguinte, não vai virar pra lá, não vai virar pra cá, ó, tá vendo ó, se você olhar aqui ó lá, tá certinho ó, independente se lá tá certo ou não, o que vale é esta regra ó, ó, as setas tem que estarem no sentido horário e você tem que tá visualizando essa seta, se essa seta não tiver aqui, ela tiver lá atrás, esquece a regra, tá, porque aí a marcação branca superior e inferior não vai bater, então você vai, então você vai pegar a correia dentada, vai colocar a seta sempre sentido horário, na posição que você possa vê-la, certo, e aí você segue essa simples regra, tá vendo, marcação em cima branquinha e agora bola embaixo que eu vou deitar, né, porque eu não sei se pegou legal quando eu tava filmando, peraí, pronto, ó, e aqui ó, também ó, mesma coisa ó, vamos ver se vai focar, ó, a marcação branca tá ali ó, ó o piquezinho ali na engrenagem, ó, tá vendo o piquezinho na engrenagem? Não tem o que dar errado, ah Nunes, mas se eu dei algumas voltas no motor, ligar o carro, vai sair fora? Sim, elas não vão bater mais, é igual corrente de comando galera, quando você tá com uma corrente de comando e a marcação tá na corrente, tem aquelas marcações mais amarronzadas, algumas outras são meio rosadas, outras são meio amareladas, outras são douradas, uma vez que você girou o motor que o carro pegou, já era, elas não vão bater mais, ah, então eu vou conferir, não, não dá pra você conferir mais com a marcação branca, você tem que dar diversas voltas pra poder bater de novo, certo? Claro, tem a marcação aqui na bomba de óleo, tem, quer seguir essa regra? Segue, ou põe o pino lá, não vem a brequinha, mas pra você não precisa ficar desmontando muita coisa, a própria corrente de entrada já te ajuda com essa marcação branca, e são vários carros agora que tá usando esse sistema, isso não é de hoje, mas tem gente ainda que não conseguiu pôr isso na mente, aí fala, ah não, vou comprar a ferramenta, meu, você não precisa da ferramenta, se você seguir esse passo a passo, então foi só mais uma dica curta aí da mecânica Nunes, espero que seja relevante pra você, que tá na dúvida aí de repente, tá ok? Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, o YouTube vai notificar você. Um forte abraço e tchau, tchau!